Tá ouvindo agora? Avó 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 Vem, fala! Ah, agora você tá ouvindo Agora você tá ouvindo? Eu tô ouvindo, Caio, pelo amor de Deus Que pressa Você tá com pressa? Esse Caio tira sua paciência, hein, vô Ó, avó Ela quer comer um peixinho Um peixinho? Vamos comprar Então, que tem um rapaz ali em cima Que tá vendendo peixe E você sabe onde é que ele mora? Não, eles vêm de Araraquara E vende aí, ó Tá numa van Ah, ele vende assim? Isso Na casa dele? Na rua Ah, na rua? Encostado num lugar, assim? Isso Então vamos lá comprar Eu não sei escolher Eu não sei escolher peixe Mas eu sei O maluco é brabo Você sabe? Ah Que que é isso? Eu sou pescador Você é pescador? Mas e se o peixe estiver estragado? Hã? Se o peixe estiver estragado? A única coisa é que eu quase não sinto o cheiro Então Mas só no pegar ele eu já sei se tá bom ou sarrão Ah, é? É É mesmo? Se pegar na mão, você já Só ia eu pegar na mão É mesmo? Mas você já pescou muito peixe? De marido, rapaz Hã? Pelo amor de Deus Minha vida inteira eu fui pescar Ah, é? É Se eu te levar junto Você consegue ver se o peixe tá bom Opa É Mas olha aqui Deixa eu te explicar melhor também, né? Você precisa saber A avó Ela quer fazer o peixe Na churrasqueira Eu sei Você sabe? Sei Vocês já falaram aí outro dia Que Ah, pra assar um peixinho aí fica bom Mas 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 Ah Você sabe que tipo de peixe que pode assar na churrasqueira? Eu sei Eu conheço isso aí de aparmo Ah Sério? Ah, então eu vou te levar junto comigo Não, vamos Que eu sei É mesmo? É Vamos lá falar com a avó Pera aí Pera lá Deixa eu pegar dinheiro Não, pera aí Vamos conversar com a avó Pra ela falar Vocês ficaram bravos comigo depois, né? Cara, para de tirar a onda com o vovô Vai lá, avô Faz a pergunta pra ela Pergunta pra ela Você sabia que sabia? Sabia, sabia? Você sabia que sabia? Sabia, sabia? Não Sabia? Sabia? Sabia Eu também sabia Ela quer sim Ela quer, não quer? Então vamos Vamos O perigo tá aqui, ó Fala, avô Pera aí Tem 10 conto aí, vô Deixa isso aqui Vão, vô Vão, vô Vão, vô Vão, vô A avó Ela já me deu o dinheiro já Ah, já? Já Vão, então vamos Vão, vô Vão, vô Na hora que ela der uma melhorinha Aí você pega ela e leva ela Ela não vai Eu vou, eu escolho Pode deixar Então vai Você não vai mais? Hein? Você não vai comigo? Eu vou Você vai? Vou Então tá bom